E aí pessoal, tudo bem? E aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje já estamos descendo o quinto episódio de Throne. Galera, let's go. Vamos lá dar sequência a mais um episódio. Chegando a jogar se resolvido pela Disney. Bora lá detonar o último episódio. A gente pegou uns desafios bem bizarros, bem difíceis, cara, pra dizer assim, tudo bem, né? Mas, vamos lá aí. Vamos voltar pra cidade de Throne, né? Já estamos no disco 12, uau! Para acabar esse disco, né? Ainda faltam mais quatro, além desse daqui, né? 13, 14, 15, 16. Então, faltam mais quatro discos, né? Pra gente enfrentar os desafios e conseguir passar pro próximo, né? Enfim, então, bora lá galera, vamos detonar. Mas antes já peço, descarrega aquele like aí, por favor. Se inscreva no nosso canal. Se você não tá inscrito, tá chegando aí, tá conhecendo o meu canal. Sejam todos bem-vindos. Por favor, deixa o like, se inscreva aí e ativa aqui embaixo que você tem. Por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente, bora detonar, tá? É... Vamos ver o que vai ser hoje, hein, cara? Putz... Vou até sonhar. Mas eu tenho asma, pessoal. Pra quem não sabe, eu, infelizmente, uso a famosa bombinha. Né? Tenho asma, bronquite, sinusite. Tem tudo com it. Vamos lá, hein? É... Disco... Se foi mal, tá bom. Disco esfilhaçador. Disco projeta energia explosiva. Boa. Sobra os valores da pontuação. Bora! Partiu! Let's go! Não foi essa pista, hein, galera? Programa estapando. Tentando o chato de medo. Não foi, não foi. Caralho, velho! Ah! Tá louco! Boa, boa, boa! Nossa! Boa, boa, boa! Caralho! Caraca, mano! Programa erradicado. Mas esse é um pouco mais difícil, por quê? Ele não tem tantos inimigos. É mais obstáculo, mano. Tô é louco! Bola, bola, hein! Programa não identificado na cidade. Ai, isso é difícil, hein? Vamos lá, vamos lá! Agora faz! 3 mil metros até o portal. Boa! Só não vai, só não vai! Boa! 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 2 milhares vai escapar do programa. Boa, 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 boa. Caralho! 1 milhares vai escapar do programa. 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 2 milhares vai escapar do programa. 1 milhares vai escapar do programa. Que isso? Caralho, velho! 1 milhares vai escapar do programa. 1 milhares vai escapar do programa. 1 milhares vai escapar do programa. Volta com raiva! 1 milhares vai escapar do programa. 1 milhares vai escapar do programa. 1 milhares vai escapar do programa. Vai, vai, vai! O que é isso? O protocolo de segurança iniciado O protocolo de segurança 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 O protocolo de segurança